A direita, moleque! Meu deus! Puta merda! Mata, moleque! Tá zoado, tá zoado! Vai que ele tá caçando tanto sangue! Ai, ai, ai! Meu deus! Ei, sniper é toda das armas! Sniper americano! O cara tá aqui com nós! Tá aqui atrás com nós! Mata aí! Ele não para de pular esse corno! Meu deus! Criminalidade! Vai ser fuder! Vem, vem, vem! Vai ser fuder! Porra! Ai, mas tem fuder! Ai, tem fuder! Ai, cara, você tá caçando! O cara tá caçando, tá caçando! Man! Mãe! Man!